E se você quiser ver um pouquinho deste programa, veja na OdontoTV, uma boa opção para você. E se você quiser ver um pouquinho deste programa, veja na OdontoTV, uma boa opção para você. Oh guys! E se você quiser ver um pouquinho deste programa, veja na OdontoTV, uma boa opção para você. E se você quiser ver um pouquinho deste programa. Eu sou o violonista Luiz Alves. Oh! 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 Eu sou Luiz Alves Do programa Luiz Alves Na TV Aqui pela rede TV NET E convido todos NET espectadores Para ficar sempre ligado Na rede TV NET Porque nós vamos passar Música Temos cinema Temos tudo Que o Brasil merece de bom Culturalmente falando Tchau 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 Tchau